Fala galera! Começando o primeiro vlog aqui do canal e hoje a gente vai para o X1 do Novo Neymar e do Davi Bassos, mano. Mas os meus amigos... Cada vez aqui. Calma. O Neymar e o Davi Bassos. É, não. O foco principal são os nossos amigos, o goleiro de capacete e o Cauãzinho. Galera, chega pra cá. Hoje é o dia! Hoje é o grande dia que eu e o Benoelinho de capacete. Não, o Vasco vai ver nem a cor da bola. O Death of Surters vai botar bagagem nessa vitória e eu vou estar usando esse uniforme aqui, só que o que? E eles vão representando a tropa do Raja, o nosso capitão aqui, ó. Yagueira, eu não vou nem lá comparecer porque escolhi aqui um jogador pra representar a tropa do Raja. Tá mais que bem representado, João Basco. Sinto muito informado, hoje você vai ser amassado. É, mano. Então acompanha aí na visão do Yagueira. É bom que vai ser esse X1 e vem comigo. Aí, mano. Acabamos de chegar aqui no X1. Os moleques já estão andando aqui na frente aqui, ó. Fala aí, Géli. Gente, tá cheio aí. E aí, dia do homem. Já tá cheio de criançada aí. Tamo entendo aqui no EV tá agora, galera. Como é que tá a fila? O homem representando a tropa do Raja aqui, ó. Hoje, ó, vai amassar. E aí, capaça? Tá lotado isso daqui, moleque. Demais, né? E aí, beleza? Jagueira 7. O Gil vai aparecer Luizinho contra Pini Manela. E quem vai ganhar? Luizinho. Luizinho. É a tropa do raio. Tropa do raio, velho. Tropa do raio. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan a visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. Dá um salve no canal aí. Olá. 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 Hoje é nosso dia. Volt demais. 12. 12. Dá moral, dá moral. 12. Quantos? Quantos? 5K1. 5K1. Mano, olha o canto que tá cheio esse lugar, mano. Caramba. Fala aí, Jé. Mano, tá muito cheio, rapaz. Você não tem mais uma zoeira, tá incrível, mano. Rapaziada, o evento tá muito ahora. Galera veio e vamos ver quem vai ganhar, hein. Eu vou fazer um gol porque você vai correr no meu colo, tá? Novo Neymar. Novo Neymar. O encontro, o encontro. O encontro, mano. Bom, um ídolo. O melhor jogador do país. Novo Neymar. Jogo prestes a começar. Cidade de campo. E aí, galera, o X1 tá prestes a começar. E essa aqui é a nossa equipe dança, goleiro. Dança. Olha que coisa aqui tá insana, mano. E galera, quem vai vencer o X1 de agora? João Basso. João Basso. O Serão. João Basso. João Basso. João Basso. Quem vai vencer o X1? João Basso. João Basso. João Basso. Vamos ver, vamos ver. Vai começar. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gon' be a bad day. I'm tired of shit, and the coffee ain't hit, yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there, till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, I'm hitting, and I'll never look back, moving on, till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be? Do you believe in me, just really do my thing, but what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be? Guys, the game is running here, the first pause is 1-1, go to the top of the race. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back, never gonna look back, cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts, only I can make a change. Slowly take a step today, I will never be the same, cause that's what it takes. Cómo moves, which is what I wanted to do, how the sound about it. 4x1... Cómo moves, Anyplace. Cómo moves... Cómo tours... Si,汔... Lá that is said by my player, deal right? And it's going to going 1-1. It's going to run 1-1, let's go. Guys, i meet him with the BellIGOL, Nice���労 scenario... Quer falar uma coisa, pra mim jogar um X1 que eu nem troco de roupa Só sou com a chuva Aí galera, o jogo tá pegado, 5x3 e eu arrumei um cantinho aqui pra eu assistir o jogo de boa Galera, o jogo acabou de acabar E aí, velho? Vai ficar de quanto? 2x2 Eu acho que vai dar empate, se o goleiro chegar, né? Aí, o jogo já tá aí, topo Aí galera, o jogo já vai começar aqui, Davizinho e Novo Neymar, mas pelo visto, o goleiro do Davizinho ainda não chegou, mano Davizinho, Pitbull tá ali, sem goleiro Mas calma que ele ainda vai vir Davizinho, tá nervoso? Tô Eu não vim, mas tá nervoso? Filho, o que vai acontecer? Só na hora, posta Começou o jogo, Thelma Jogo pegado Ok Não pudei Não pudei nela Galera que ficou o laço do Novo Neymar Impressionante Não pudei, passou na corrida Nossa, não pudei Meu Deus, quase muito pouco Olha, Davizinho no contra-ataque Puxou ela, bateu Meu Deus Mano, esse jogo tá melhor do que o outro Mas Corretinha já teve três ataques Quase o Novo Neymar fazendo um gol contra Novo Neymar, cortou Foi Avançou, vai bater, bater, goleirão Pelo visto, o Novo Neymar tá com uma certa descreza Novo Neymar, alcou, posta Galera, o rei da Embaixadinha e a Hagueira Tá vendo aqui um Tá aprendendo Tá, tô aprendendo, ó Eles aprenderam com o rei da Embaixadinha Com certeza Que só tem um no YouTube Ó Que, que, olha Relaxa, galera Davi tem um claro Com quem você aprendeu Com o rei Quem é o rei da Embaixadinha? Quem é o rei da Embaixadinha? Nogueira Vamos Novo Ney Novo Ney, meu Deus Novo Ney Novo Ney Esse é o homem Novo Ney Eu acho que ele é melhor do que o Neymar 2x0 pra cá de jogo Pouco chegar no 2x1 agora Partiu, batendo De jogo Atendendo as expectativas A batida de fóreo, meu Passar no espaço Deu progresso Tira, Davi, tira Tira Duro goleada, pai Bolívia é louco Bolívia é doido 5x1 5x1 Era pra ser caô E aí Já o assim 5x1 O que você não fez Não trouxe nada O que você não fez O Neymar fez Novo Neymar 5x1 Eu fiz 4x1 5x1 Mano, Novo Ney Tá jogando bem Tá jogando melhor Do que as expectativas Que eu tinha nele 6x1 acabou de acabar Galera 6x1 acabou de acabar Galera E esse foi o vídeo Rivalidade é só dentro de campo Fora dela Todo lugar rico E eu quero que vocês deixem Muito like E se inscreve no canal